Foi um São João como Caruaru nunca viu, o maior e melhor do mundo, aliás, da história. Dançamos nos diversos ritmos que se completaram e se espalharam. Pela primeira vez tivemos um São João descentralizado, com 17 polos distribuídos na cidade, tudo com muita paz e segurança. Fomos as cores da nossa cultura e dos inúmeros sorrisos que vieram de todo canto, enchendo hotéis, pousadas e movimentando a economia da cidade com uma alegria que foi inteiramente nossa. Assim como as receitas que, mais uma vez, conquistaram todos os gostos. Foi a nossa tradição que se renovou, juntando e misturando sentimentos e emoções nessa grande festa, onde a sua animação foi a maior de todas as atrações. E assim fomos muitos, afinal em Caruaru, com você, somos e seremos sempre todos São João, cada vez mais. Até o ano que vem. Prefeitura de Caruaru